Olá criaturas e criaturos, no vídeo de hoje vou te mostrar o engenho no interior de São Paulo Ao telefone, atende o telefone aí Alô, sim, é, canal do Zé Douradinho, Zé Douradinho Caipira do Brasil O vídeo vai hoje, que hora? Depois da vinheta E naf, naf neném Olá pessoal, meu nome é Eder, eu sou aqui do Engenho Santo Mário A gente está localizado em Catanduva, interior de São Paulo, noroeste paulista Hoje, atualmente, o pessoal está visitando aqui, vai fazer um tour completo aqui para vocês Mostrando a nossa área de degustação, área de envelhecimento Nosso museu, que a gente tem o museu da cachaça Nossa área de moenda, fermentação, destilagem Todos os nossos cores, todos os nossos produtos Montando a história rápida aqui para vocês Esse engenho foi fundado em 1983 por Mário Ceguesi Hoje, atualmente, já está na terceira geração Passou pelo seu Mário, passou pelo filho do seu Mário, Mário Ceguesi E hoje, já está na terceira geração dos filhos Uma tradição que a gente está dando continuidade aí E sejam bem-vindos e convido vocês para conhecer um pouquinho mais da nossa história Olha, criatura, fizemos a visita a Gilmar Pereira lá em Baúba, São Paulo, perto de Catanduva E ele, gentilmente, fez um convite Fiz, é, vamos ali no Engenho, ali no amigo nosso, ali para você ver, né Se você achar interessante, você mostra para os seus inscritos no canal E é só, hein, vou te contar para você, né O tempo é curto demais, não vai dar para mostrar tudo, mas vale a pena É um engenho, é um engenho que funciona lá uma vez por ano É só para manter o estoque próprio, né Mas vale a pena, é uma coisa bonita demais, né Além do engenho, está aí o rapaz mostrando para nós, o Ed Mostrando aí, nós mostramos o engenho, né As moendas Agora, a parte de, de, como é que fala? Fermentação Aí eles explicaram para nós aqui as Doca, doca não, como chama É, chama que eu trecho, é, essas vazias Parte de riba lá, garapa cá Lá, depois, é, vai aí para essas mar de baixo Para a mod, para a mod fazer a fermentação Tudo muito chique, né Muito bem arrumadinho E depois vai para os Alambique, né Aí os Amorianos, o Gilmar, a Pereira, né Escutando aí a explicação do Ed E ó, ó, ó a meuzinha Que o Gilmar está, está namorando ela aí, ó Ó, trecho, que é minha fraquinha Ah, vem lá, mais bonita Aí eu, mais duas mulheres Aí estão os, os Alambique, né Três Alambique Né, que lá em riba Na parte de riba, você está na parte de baixo Não, na parte de riba, a Santo Magro, né Na parte de riba, lá está a caldeira, né As moendas e a caldeira O Ed agora vai mostrar para nós aí a parte de dentro, né E aí um estoque, né Como é que fala? Um museu da cachaça Com mais de cinco mil rótulos, né É, muita pinga, né Zé Mariano Zé Mariano lá vai Vai experimentar, né Tem degustação, igual o rapaz falou Tem licor, uma cozeira, né Você que, né Que está passando pela região aí de Gataduva Vale a pena você dar uma Parar lá para dar uma observada Aí, o Zé Mariano interessou Foi para os macarrão Até o macarrão tem lá Ele interessou pelo macarrão Está ali para ganhar umas ideias Com o menino lá, né Mas eu quero falar para você, né Que eu sei que, né Procura se se informar melhor É um lugar chique no último, né Muito bonito mesmo, né E só pelo museu Vamos te mostrar uma pequena parte dele Não vale a pena você visitar Tá bom, Gataduva? Continua com nós Aqui tem uma coleção de capas Ó, Jumbar falando Aqui é só parte dela, tá É Ela começa aqui, vai ali Toda a volta lá Aqui em cima, ó Aí o rio também, ó É cachaça com gorro E aqui tem mais outra colada, ó Chega aqui O Jumbar já é freguei da casa Num tempo é vizinho da cidade dele É, que é do reador de entrabaia Ó, é o Museu da Cachaça Museu da Cachaça É, isso é o meu Tem um pequeno museu aqui Aqui no caso, né O seu Mario, ele Montou essa coleção, né Fazendo troca de vasilhantes Então ele montou Hoje a gente está atualmente aí Com mais de 5 mil voços diferentes, né Então na época O seu Mario fazia da seguinte forma Pra cada garrafa Que o pessoal trazia Que ele não tinha o rótulo Ele devolvia Ele dava em troca Um garrafão de 5 litros Né Então foi onde ele foi montando Todo esse leque de opções aqui, né Que hoje atualmente A gente está aqui com Mais de 5 mil rótulos Olha só Olha lá Mas com razão de um ponto para outro Aqui a gente tem diversas cachaças, né E a nossa mais famosa É a caninha Pelé Né Que está ali dentro da loja Já vocês vão dar uma configida nela A mais valiosa aqui do Engenho de Santo Mar Tem que estar a cachaça super nesta Aí está vendo Escada para cachaça Olha aí Está bem que não é para cachaceiro Cachaceiro não conseguia paraíba, não Oh, trechique Mas é bonito demais Olha aí E é misturado Lá é o museu Oh, é o raidão Oh, e aí Isso aí é do antigo mesmo, né No meio de tanta pinga Vai aparecendo umas peças De antiquário, né Com um lado e o outro E no cabo não E tem um espaço Só para as coisas antigas também, né Olha aí, está vendo Olha lá O raio de rima Aí está mostrando a pinga aí Está mostrando Olha lá O Pelé O Pelé não A pinga Caninha Pelé Mas eu Quer ver Olha lá O Gilmar está falando Que não é original não Essa aí é uma cópia, né Que é original Está lá Mas nós vamos mostrar ela para você Mais tarde no caminho Não, velho Está no outro setor Olha as máquinas Registradoras Criatura Eu vou te falar Aquilo que eu te falei Na hora, né Aí é Não é para você ir correndo Você tem que ir passar o dia E tem de tudo Lá, né Um serviço de bar Tem lá no terreiro Olha o gramofone Olha Lá no terreiro tem mais coisa Para ver, né Dá para você passar um dia E só visitando isso aí Você pode tirar retrato Pode mostrar Você sabe o que é gramofone? Muita gente não sabe O gramofone é um tocadinho Que não usa pilha Não usa energia elétrica É a corda Não é a corda Não é a corda Que a gente está dormindo não Você dá a corda Que nem quiser Olha o ventilador Olha o ventilador O ventilador não tinha Aquela segurança que tem hoje não Era tudo surto Não tem proteção nenhuma Olha lá Mas é véi Isso Olha lá Dois ventiladores Vou mostrar mais Olha lá A bicicleta ajeitada ali Nossa Oi Olha o berrantão Olha os trabuco Tem dois Olha o comprimento dessas armas Essas armas Você fica de longe Você é besta, né Olha lá O tamanho do cano Desse treino A bicicleta Oi Véi É É Muito Agora Nós vamos entrar agora Na parte do museu mesmo, né Isso aí eu acho que Acho que não tem pinga lá Matraca Um Gorpião, né Essa serra é um gorpião Olha tem uma canga Ih Meu Deus Agora eu só vou falar tudo Tem aí pra você Olha lá Ibo Estreio Parafuso Que isso Um pente Me diverte Ah, uma furadeira Eu tenho uma furadeira dessa É que eu Ganhei Passarote me deu Mesmo tipina Passarote Passarote Mandou pra mim Olha os instrumentos Ah, falei que não tinha pinga Tem também É mesmo lá no museu Tem pinga, né Vem aí Máquina de costura Um galão do que os antigos Ferramenta de carpinteiro Ferramenta de carpinteiro Enceradeira Relógio Máquina fotográfica De tirar retrato Bate pinga no meio Olha um gravador Acai É gravador de rolo Tocafita, né Tocafita É acai Acaanga É Mas é muito tremendo Tadinho do meu museu Eu tenho um Mas é fraquinho Mas Tem pouquinha coisa Caixa de casa De João de Barro Tem aí também Lampião Como lá diz o Zé Mariano Lampiá e Zagão Tem a Gás Tem a Corozema Né Isso A vela Tem na Piauí de tudo Quanto é tipo Oh Mas é muita coisa Não dá Garrafinha Uma pereta Olha lá alisando A garrafinha Né Olha os garrafinhos É besta Aí Máquina de somar Né É Sou nessa época Que usava essas máquinas Uma mesa cheia de dinheiro Ali também Ó Som E vídeo Aí projetou Né Projetou De slide Projetou De Super 8 É um monte Dez Um lote Ó Que eu trai Mimiógrafo Rádio Lá no fundo Tem mais televisão Telefone Ai tem mais telefone Ó Jumar já foi fazer uma ligação Vai fazer uma ligação Jumar Vai dar um recado Aí É uma dorosa É próprio Que era uma delas Então liga Ó Tem muita gente Que não sabe Como é que funciona Isso Jumar Aí Chavano Hein Alô É Coromandel Né Isso Ah tá Pra semana que vem Pode avisar o Zé Douradinho É É a semana que vem O vídeo Na segunda-feira É É Vai mostrar o Engenho Santo Mário Isso É Onde fica É Catanduva Município de Catanduva É Nas margens da rodovia Comendador Pedro Montelhoni Quilômetro Duzentos e cinco Próximo a moagem de laranja da Citroçu Exato Exato Não por isso Até isso Muito obrigado Até uma boa tarde Tá vendo Teu interesse Sei lá agora Isso aqui é onde a gente deixa Nossas cachaças Envelhecendo Né Isso aqui foi o primeiro barril da família Seguese Em 1975 Isso aí tem história pra contar Já quando descendo Na parte O subterrâneo Aqui é a ponta do iceberg Que o senhor Mário construiu na época Como essa região é muito quente Se a gente deixar os barris na superfície Na parte de cima O calor aqui é tão intenso Que acaba aqui dilatando a madeira Né Nessa dilatação Onde acontece a evaporação E aqui como vocês podem O pessoal que aqui vai sentir Já é climatizado Naturalmente Né Então é mais fresco Então a perca De cachaça é menor Antes a gente tinha uma perca Aí deixando a superfície Perca de 40% Né Então deixando aqui No seu ambiente natural A perca é bem menor Não é tão significativa Né Então aqui a gente tem Barris de carvalho Né Bálsamo Castanheira Hamburana Amendoim do campo Onde é que eu não lembro de opções Aí Se quiser dar uma olhadinha Fica à vontade Tá vendo Essa aí a adega Né Estou mostrando a adega De onde faz ela De cinco madeiras novas É chique demais Né Aquela delifão Agora é uma estrada Essa mesa aí De degustação A boca chega lá Pode Você pode chegar lá E pode experimentar Se você beber um copinho De cada um Cada uma das pincas Olha Garrafa gelada Mas aquela lá Só sempre Aquela mesa redonda Ela sempre beber um copinho De cada uma Ela sempre ganha cinco litros Se der quando sai andando Né Aí É Tá com o gelo Com força mesmo Com borra Né Gilmar Gilmar vai experimentar O licor Ó Três Cheique Aí Nossa É É Muito chique Tá aí o samuário Né Tá vendo Olha lá Você acha de tudo Aí Tem De bebida Licor Né Muita coisa mesmo Né Ó Ah lá ó Gilmar fala Da pinga do Pelé Essa aí é originada E a pinga mais cara Que tem aí Essa Pessoal Bom Então hoje a nossa loja Aqui tá oferecendo Degustações Né Todos os dias A gente tem um leque De opções Da parte de cachaça Cachaça pura Amadeiradas Desde Carvalho Hamburana Balsco Castanheira Brands Nossa linha extra prêmio Nossa linha prêmio Também Nossa linha de coquetel Coquetel de canela Limão Coco Mel E variedade de lipogs Também Então vocês estão mais Convidados Pra vir fazer uma Degustação aqui Com a gente Tá vendo É Tá convidado E agora não vai Picar mula Né Picar mula Que nós fizemos Nossa visita Né Tá aí o Zé Mariano Despedindo o Éder Né Zé Rito Né Tá vendo Meu sobrinho Zé Vitor Eu minto Mas entendo Moda sertaneja Né Zé Douradinho Olá Zé Douradinho O que que é essas caixas aí Hã Olha Tá aí o O Éder Né Que é o gerente aí da loja O que que foi Zé Douradinho É seu Zé Douradinho Ô Sabe o que que tem dentro Pinga Cachaça Kisuki Kisuki E é os dois 10 litros de pinga Que nós ganhamos lá Hã Amor Chique no outro Né Levamos pra ele um queijo Uma rapadura de presente Ele deu lá 10 litros de pinga Pra nós Agora sim Mas agora É meio que isso Com força Com boa mesmo Pois é criatura Você É igual O Éder falou Né Você tá convidado A ir a participar A participar A visitar Né O Engenho Santo Mário Né O endereço Você falou Ele fica na região Rural de Catanduva Próxima a Catanduva Entre Catanduva E Imbaúba E o endereço Tá aí no vídeo Né Explicando Além daqueles museus Interno Né Interno lá de dentro Tem o externo Da banda de fora Também É mesmo E tem tudo Ela tem até fraca De ir lá Para e olha E escute Isso aí De estrada de ferro As ferramentas Né Os carneiros Foi uma carneira hidráulica Eu chamei ela De Aí ó A furadeira Viu Para nós Que é marceneiro Né Para nós Aí ó Marceneiro Que nós A gente Que é Aquela Ah a furadeira Minha não tá Boa Furadeira elétrica Aí como é que era Antigamente Ó Manual Cheio das enganagem Tem funcionava Que era beleza As máquinas de plantação Né De lavoura Né Puxada A cavalo A cavalo Né Cavalo Boi Né Mas geralmente A cavalo Tá aí As bomba d'água Onde nós ficamos conhecendo Também O nosso amigo Rashi Né O Israelense Que segue nós Há muitos anos Estava também Nessa oportunidade Obrigado a vocês Pelo carinho Né Pela presteza Que receberam nós Espero que você gostou do vídeo Já deu aquela likeada Se não likeou Like agora Se inscreva no canal E venha fazer parte Dessa nossa grande família caipira Um abração pra você Fica com Deus Até mais E naf naf neném Até